Música Fala galera do canal Flavio Drone, beleza? Fala galera, hoje eu quero mostrar para vocês o primeiro surfoco que eu passei aqui com o FIMI X8 Estava fazendo um voo aqui na Praia do Cumbuco, no Pico das Almas, local que eu sempre estou vindo aqui para voar Estava praticamente sem vento e eu resolvi fazer um voo contra o vento Na verdade eu fui a favor e iria voltar contra Mas como estava sem vento eu achei, não, tranquilo, não vai ter problema nenhum, não está ventando E aí me distanciei um bocado, acho que mais ou menos uns 3km E pessoal, vou deixar vocês aí com a imagem da volta Para vocês verem o que foi que aconteceu Foi só de uma coisa, foi bem tenso, tá? Nesse dia eu estava com o Claudio, que é um parceiro que sempre a gente estava voando junto aí E foi complicado E vocês vão ver aí como foi tenso a volta, né? E é isso aí E já peço aí para quem gostou, deixa o like, né? Para quem não é inscrito, se inscreve no canal Fiquem até o final, que foi bem bacana esse vídeo Foi tenso E vocês vão ver aí, se deu tempo, se não deu Curtam aí o vídeo, né? Vou deixar vocês com o áudio original, tá certo? E é isso aí pessoal, espero que gostem Até o próximo vídeo Valeu! Fiquei preocupado com a bateria Espera aí, então eu vou dar umas diminuídas aí Na Lagoa do Pananá ainda, mas? Cadê a velocidade? Aqui ó, 9 8, 9 metros por segundo Obrigado, meu Tá Aqui é para estar, eu botei para 12 Vem assim, ó Descendo? Descendo e vamos para frente, é Deixar ele a uns 35 Pronto, 32 Que ele vai furando Dá menos turbulência A raiva não emite, viu, macho? Caralho, que onda, viu? Olha, ela está na amarelinha aqui, ó Fiquei, mas será que a raiva dá? Não raiva Quanto por certo? 28 Ah, agora aí deu uma aceleradinha Foi É, ele está diminuindo mais além da bateria É 26 Eu não sabia não que esse negócio de gravar com a câmera dele consumir a bateria É lógico, né? Ah, é? Porque a câmera está trabalhando, né? Mais, né? 25% Caralho, nunca fiz isso, parece que tem 5% a 1.700 de distância Ué, pede, não É? Bateria Bateria Só suficiente para voltar a sua casa Bateria 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 1.200 1.200 1.200? Ah, vai chegar É, mas está com 17% Mano Achei É, chegar com 7% aqui Chegar só em 1km Caralho, macho Agora eu fiquei tensa, viu? A viagem vai contra o vento Tá com 18m, é alto Tá Baixinho Qualquer coisa eu pouso ele E a gente nem sente, né? Esse vento Deu 15% É Mas quando eu subi o meu, cheguei, ele ficou topo 14 Slow power landing Alô meu deus Tá descendo não? Não, ele está dezena, é a minha sorte Tá descendo ele Sozinho, olha Tá não Tá não Tá chegando, macho Naquele carro ali Se ele começar a descer, tu bota ele na riba 10% Eu nunca piso ficar na bateria Deixa eu estragar essa bateria não É, não Alô minha, nossa 600 Tá naquele carro ali Vai dar 100 10% Como que tu falou Tá no primeiro 9% 9% de bateria? Vai chegar Tá no segundo ali Caralho, macho 8% Aumentou a velocidade ali É Chegou Só a conta, viu? Graças a Deus 7% Tá sabendo aí Não Ali, olha Isso aqui é Tá chegando 6% 10% Paulo, minha nossa Lacho, mas pousa ali na Na partidura da areia Não, pousa aqui Pra dar tempo Faz bem ele Tá 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 vendo? Se tremei todo E tá aí Caralho Você é guerreiro, papai 3% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 4% 5% 5% 5% 3% 5% 3% 5% 5% 5% 6% 6% 7%